Ainda criança, como muitos, muitos de nós que moramos em Fortaleza, viemos no interior. Foi assim comigo, né? Eu vim de Itabuleiro do Norte, com a minha família. O sentido é ter dias melhores. E fomos acolhidos no bairro da Serrinha. Esse bairro que ainda hoje eu mantenho uma relação de carinho, de afeto e de compromisso. Eu parava um pouco em casa. O negócio dele era dar o catecismo, aquelas crianças. Toda vida ele pensou só em me ajudar. Já muito novo, eu comecei a me envolver com a igreja. Foi na igreja popular, nos núcleos de SEB, na pastoral de juventude, que eu aprendi que para mudar o mundo tem que ter fé e amor pelas pessoas. Foi nessa perspectiva que eu me envolvi com os movimentos sociais. Lá o sonho de muitos de nós era estudar no liceu. A memória, a época, quando vim para cá, em 1988, ainda tinha seleção, né? No bom e velho liceu do Ceará. E olha que escada. Daqui a gente fez muitos atos, sabia? Quase sempre a estudantada ficava assim nesse espaço e a gente ficava falando. Eu falava e os mais próximos repetiam e os que estavam mais ao fundo escutavam. Porque nessa perspectiva, o liceu, na época, tinha nada mais, nada menos, ao todo, mais de 3 mil alunos. Boas memórias. Foi aqui que eu realmente iniciei minha trajetória política, porque é como muitos jovens, é no movimento estudantil que a gente se formou. Estudei na UF. Que coisa boa era perto da minha casa, né? E naquela época eu já era pai, a vida difícil. Ir para a aula caminhando, economizava as passagens, era providencial. Bloco K, o Bloco da História. Aliás, a gente volta no tempo, né? A gente volta no tempo porque esses corredores da universidade têm muito a ver com a minha formação de professor de História e de militante político. Foi no movimento estudantil que eu me orgulho de ter colaborado na luta por educação pública, gratuita e de qualidade. Me lembro de cada sala dessa passando, passando literalmente nas salas para conversar com a estudantada. Foi na universidade que conheci muitos companheiros. Uma dessas companheiras é a Luiziane Lins. Dessa nossa relação de lutas e sonhos, é que quando ela se tornou prefeita de Fortaleza, me convidou para colaborar no seu primeiro governo. Foi nessa trajetória que me formei homem, pai, militante e professor que sou. Eu passei no concurso de professor do Estado. Mesmo no parlamento, eu nunca deixei da sala dela, porque esse contato com os alunos... E como parlamentar, eu acho, inclusive, muito importante a relação com a comunidade. Aqui a gente fica, de alguma maneira, ouvindo e se deparando com as questões da cidade que você se tornou um representante. Desde que me tornei vereador de Fortaleza, para além da alegria que me invade, a minha luta, por exemplo, pela educação, não começa no parlamento. Vem desde o movimento estudantil, na minha trajetória, quando me tornei professor. Mas é um dos temas que a gente precisa apostar sempre. A educação é o que poderá mudar a história do nosso país.